olá meus amigos sejam todos bem-vindos ao meu canal no youtube meliponário arueira galera estou no meliponário acabei de chegar vou fazer uma alimentação aqui para minhas mandoris vamos dar uma olhadinha naquela divisão que eu fiz aí por último né pessoal ela está completando hoje cinco dias hoje é dia 24 de outubro eu fiz ela dia 19 então vamos dar uma conferidinha aí o quanto ela já evoluiu né é a segunda alimentação que eu tô fazendo essa colônia então eu vou estar alimentando algumas outras divisões também mas a eu pretendo filmar só as mandoris aí beleza galera a revoada tá grande aí nas minhas abelhas ontem a gente teve um dia aí com bastante chuva um dia intenso aí praticamente o dia todo de chuva chovendo então hoje eu tô pela parte da manhã aqui fazendo esses manejos as abelhas aí saiu sol as abelhas estão trabalhando a mil pessoal beleza galera então a antes de começar o vídeo aqui quero deixar um convite para você que não é inscrito no meu canal fazer a inscrição é ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos né para quando eu postar um vídeo novo a você aí no outro lado da tela tá recebendo a notificação de um vídeo novo aqui no meu canal beleza galera então vamos para o vídeo então meus amigos primeira colônia a ser alimentada vai ser aquela divisão da caixa baú deixa eu largar o alimento aqui para o lado vamos ver se elas já trabalharam um pouco com a cera né hoje é o quinto dia lembrando olha só tem que estar alimentando aí umas duas abelhinhas aí mortas já trabalharam um pouco com a cera ali nos potes pessoal não sei se vai dar para ver aí caso do reflexo mas tem bastante bastante abelha aqui no ali ó bastante abelha aqui na na parede pessoal que tem os potes estão trabalhando um pouco com ela com a cera na parte de baixo dessa ceramista estão começando a trabalhar pessoal eu vou estar alimentando aqui já volto então pessoal fiz a alimentação aqui nessa manduri né é eu vou estar agora abrindo a a outra divisão aí aqui tem os potes aí que ela vão estar armazenando esse xarope aí então vou dar uma pausa aqui vamos lá para a próxima então essa aqui é aquela outra divisão no qual no último vídeo também eu mostrei que deu certo né pessoal vou tá pegar meu xarope aqui vou tá colocando um pouco de xarope aí para elas aí pessoal elas tem alguns potes de mel aí mas eu vou tá alimentando ela mais mais seguido aí vamos lá para a próxima então essa aqui é outra colônia são duas caixas iguais que eu tenho nesse padrão essa aqui eu vou tá fazendo uma divisão nela durante a semana vamos abrir aqui para dar uma olhadinha ela tá com a com a postura madura aqui no topo pessoal vamos ver ali vamos ver se vai focar ali já tá nascendo os discos não sei se vai dar para ver ali deixa eu tentar ligar a lanterna aqui que vai melhorar ali ó pessoal tá com a postura nascente aqui em cima já nasceu bastante abelha então eu vou tá fazendo a divisão dessa colônia daqui uns dias eu vou tá alimentando ela aqui também deixa eu pegar aqui meu xarope aí é isso aí galera mais uma mandoria alimentada vamos para a próxima aí a próxima aí é a caixa mãe na qual foi feita a última divisão aqui eu tenho uma uma canuda aqui nos meus pés então eu vou tentar elas já trabalharam um pouquinho mais com a serra do que a caixa filha vou ter que achar o potinho alimentador aqui bem para baixo vamos ver aqui né que tá acho que é no outro lado ali um pouquinho de vento aí vou dar uma pausa aqui para estar colocando alimento pessoal vou ter que usar as duas mãos aí então fiz a alimentação eu tive que estar colocando pessoal outro pote aqui o pote dela estava muito para baixo aqui no meio do invólucro então eu não quis estar mexendo na cera aqui no invólucro né para estar localizando o pote coloquei outro pote em cima aqui que é mais fácil então vou dar uma pausa aqui vou lá para a próxima e já retorno com o vídeo então essa aqui é a próxima mandori a cera alimentada essa mandori aqui foi doado discos né para aquela outra divisão ali para essa divisão que eu fiz aqui é mais de mais de 15 dias né tá nessa caixa aí no qual eu mostrei no último vídeo aí também a divisão que deu certo então essa caixa aqui a caixa mãe foi a doadora de discos vou estar alimentando ela também que está com pouco estoque ela está bem fraquinha eu vou dar uma pausa para alimentar aqui ela está fraca de alimentação na verdade a não ser que tem para baixo lá tem um pote lá e elas fecham pessoal por isso que agora eu estou optando para fazer usar a caixa baú caixa muito alta com módulos né tipo dois módulos assim a mandori gosta dela isolar uma parte né com esse barro aí com esse batume que fala ela isola uma parte aí que ela não cresce muito essas mandorias aí eu vou alimentar aqui e já retorno feito então a alimentação dada já para as mandorias agora aí por alguns dias aí elas vão estar todas alimentadas eu vou dar uma pausa aqui botar ela no lugar e já retorno então pessoal eu vou vou encerrar o vídeo por aqui se não vai ficar muito longo aí eu mostrei aqui um pouco das minhas mandorias aí alimentando elas as colunas aí que necessitavam um pouco mais de cuidados né abelhas que recém divididas as caixas mães aí que foram feitas divisões então agora eu vou estar alimentando algumas mandaçaias minhas aí elas estão numa revoada muito boa aqui tem uma iraí pessoal muito forte essa iraí também eu vou estar fazendo uma divisão aí eu acho que durante a semana aí se o tempo colaborar então galera eu quero deixar um abraço aí para você que já é inscrito né espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí alimentando um pouco minhas mandorias mandorias eu vou estar fazendo agora alimentação nas minhas divisões de mandaçaias porém não vou estar filmando agora de momento aí para não ficar muito longo esse vídeo pessoal vou fazer um vídeo aí quem sabe mais para frente aí mais uns dias aí alimentando as minhas mandaçaias beleza galera forte abraço a todos então e até o próximo vídeo